Como Atravessar a Rua Certinho Kevin! Kevin! Você tá atrasado! Anda logo! Oi, Dan! Eu que fiz esse dinossauro pra Jenny! Mas ela não vai gostar dele! Ah, é? Deixa eu ver o que você trouxe pra ela! Olha só! Eu comprei um presente que toda menina adora! Mostra! Nossa! Eu quero! Me dá! Não! Esse é o presente de aniversário da Jenny! Mas, Dan, ela não vai gostar tanto do besouro quanto eu! Aposto que ela vai gostar mais do que do seu dinossauro! Tá falando sério? Tô! Então vamos perguntar pra ela de qual ela gosta mais! Tá bom! Eu vou mostrar primeiro! Ei, me espera! Me espera, Dan! Me espera! Dá licença, meninos! Abão caminho! O Bel está na área! Ah, que dia cheio! São muitas empregas pra fazer! Não, buscaria! Eu não tenho o dia todo! Entendeu bem? Não é a sua, hein? Quê? Dá pra você acelerar? Ah, mas é claro! A preta de mexer! A gente passa cada um... A gente passa cada um... A gente passa cada um... Eu não sei se ninguém deu a lição... Ah, cai da frente! Sai! É a casa da Jenny, do outro lado! Ei, por que parou de repente? Pra esperar o sinal... Parou porque eu sou mais rápido! Nada a ver! Eu tava na sua frente! É, mas eu ia te passar! Ah, é? Tá bom! Vamos ver quem é mais rápido! Ótimo! Mas não vai ser você! Esse cartinho... Ele está sempre me atrapalhando! Oh, mas tá ele! Ah, agora ele não vai me atrapalhar! Isso pode ficar perigoso! Ih, meus dedos! Ah! 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 Polly! Hooper! Era pra ter diminuído! E vocês estão bem? Uhum! Kevin, Dan, não devem atravessar a rua desse jeito, mesmo estando no sinal verde! Mas, Polly, eu achei que tava tudo bem se estivesse no verde! Eu também! Verde é pra ir! Mas só porque está verde não quer dizer que esteja seguro pra atravessar! Algum carro pode não ver a mudança de farol e pode não parar a tempo! Ah! Então, o que a gente tem que fazer pra atravessar a rua? Eu voaria, mas eu não sei voar! Tá bom! Sigam apenas três passos e podem atravessar a rua com toda a segurança! Três passos? Primeiro, sempre pare no meio fio antes de pisar na faixa! E espere o farol verde! E mesmo estando verde, pare e olhe para os dois lados primeiro! Segundo, veja se todos os carros pararam antes de ir! Olhem bem para os motoristas e vejam se os carros continuam parados enquanto atravessam! Terceiro, não tirem os olhos dos carros ao atravessar! Fiquem olhando para ter certeza de ver os carros e serem vistos pelos motoristas! Vamos! É muito simples, né? É! Lembrem-se, a questão não é atravessar rápido, mas sim com segurança, sacaram? Seguem sim! Parabéns, Jenny! Obrigada, menino! Jenny, eu tenho um presente para você! Qual você prefere? Meu dinossauro é muito melhor, sabe? Não, o besouro vivo que eu trouxe é bem mais legal! Empatou! Como assim, Jenny? Odiei os dois!